Essa é a letrinha A. Nós temos a letra A maiúscula e a letra A minúscula. É a letrinha A de abelha. Essa é a letrinha B do alfabeto. Temos a letrinha B maiúscula e a letrinha B minúscula. Letrinha B de borboleta. Essa é a letrinha C do alfabeto. Nós temos o C maiúsculo e o C minúsculo. Letra C de coruja. Essa é a letrinha D do alfabeto. Temos a letrinha D maiúscula e a letrinha D minúscula. Letrinha D de dinossauro. Essa é a letrinha E do alfabeto. Temos a letrinha E maiúscula e a letrinha E minúscula. E de elefante. Essa é a letrinha F do alfabeto. Temos a letrinha F maiúscula e a letrinha F minúscula. Letrinha F de flores. Essa é a letrinha G do alfabeto. Nós temos a letrinha G maiúscula e a letrinha G minúscula. Letrinha G de gatinho. Essa é a letrinha G do alfabeto. Nós temos o H maiúsculo e o H minúsculo. Letrinha H de hipopótamo. Essa é a letrinha I do alfabeto. Nós temos a letrinha I maiúscula e a letrinha I minúscula. Letrinha I de ilha. Essa é a letrinha J do alfabeto. Temos a letrinha J maiúscula e a letrinha J minúscula. Letrinha J de joaninha. Essa é a letrinha K do alfabeto. Temos a letrinha K maiúscula e a letrinha K minúscula. Letrinha K de Kátia. Essa é a letrinha L do alfabeto. Temos a letrinha L maiúscula e a letrinha L minúscula. Letrinha L de leão. Essa é a letrinha M do alfabeto. Nós temos a letrinha M maiúscula e a letrinha M minúscula. Letrinha M de macaco. Essa é a letrinha N do alfabeto. Nós temos a letrinha N maiúscula e a letrinha N minúscula. Letrinha N de navio. Essa é a letrinha O do alfabeto. Nós temos a letrinha O maiúscula e a letrinha O minúscula. Letrinha O de ovelha Essa é a letrinha P do alfabeto Nós temos a letrinha P maiúscula E a letrinha P minúscula Letrinha P de peão Essa é a letrinha Q do alfabeto Temos a letrinha Q maiúscula E a letrinha Q minúscula Letrinha Q de queijo Essa é a letrinha R do alfabeto Nós temos a letrinha R maiúscula E a letrinha R minúscula Letrinha R de rato Essa é a letrinha S do alfabeto Nós temos a letrinha S maiúscula Letrinha S minúscula Letrinha S de sapo Essa é a letrinha T do alfabeto Nós temos a letrinha T maiúscula E a letrinha T minúscula Letrinha T de tambor Essa é a letrinha U do alfabeto Nós temos a letrinha U maiúscula E a letrinha U minúscula Letrinha U de urso Essa é a letrinha V do alfabeto Nós temos a letrinha V maiúscula E a letrinha V minúscula Letrinha V de vaca Essa é a letrinha W do alfabeto, nós temos a letrinha W maiúscula e a letrinha W minúscula, letrinha W de Wagner. Essa é a letrinha X do alfabeto, nós temos a letrinha X maiúscula e a letrinha X minúscula, letrinha X de xícara. Essa é a letrinha Y do alfabeto, temos a letrinha Y maiúscula e a letrinha Y minúscula, letrinha Y de Yuri. Essa é a letrinha Z do alfabeto, nós temos a letrinha Z maiúscula e a letrinha Z minúscula, letrinha Z de zebra.